Cláudio Omar tem os detalhes do acidente, você Cláudio Omar. Nós acompanhamos nesse momento o trabalho dos socorristas, a vítima, o motorista do caminhão, ainda está na cabine do veículo. Há todo um trabalho minucioso ali dos socorristas, para que ele seja resgatado, a informação que nós recebemos é que ele está consciente, está orientado, conversando com as equipes, mas há uma preocupação realmente porque ele estaria enclausurado, pelo menos, ali na cabine do caminhão. A gente vê que um grande aparato foi trazido aqui para o local. A gente vê ao fundo ali a aeronave, o SAMU aéreo está aqui já a postos, para que o transporte dessa vítima ao hospital seja de forma rápida. Agora a vítima já retirada ali das ferragens, são vários socorristas, vários bombeiros, pessoal do SAMU também, aqui no local. E nessa hora, então, a gente percebe que ele é retirado, vai ser colocado agora numa segunda maca e, posteriormente, então, acreditamos que seja levado à aeronave. Claro que essa avaliação vai depender da equipe médica que está aqui no local, mas ele permaneceu um bom tempo ali naquela parte interna da carroceria, da cabine, na verdade. A gente percebe também que os socorristas acabaram cortando ali parte da lataria para ter acesso ao local exato onde ele estava. Ele vai ser colocado na ambulância, a princípio, talvez passará por uma avaliação ali no interior da ambulância e, depois de totalmente estabilizado, então, o encaminhamento para o hospital. A gente acompanha aqui o momento em que o homem, a vítima, é levado, então, à aeronave. Ele passou algum tempo na ambulância, mas agora já acreditamos estabilizado, será encaminhado, portanto, ao hospital. A princípio, ele estaria confuso no momento da abordagem, da primeira abordagem das equipes aqui de socorro e a gente percebe, realmente, que ele está usando ali o oxigênio. Então, podemos considerar, realmente, uma situação grave. Agora, o momento em que ele será levado até a aeronave, que já está posicionado ali para fazer, portanto, esse encaminhamento. E esse transporte rápido faz, realmente, toda a diferença. Nesse momento, então, a aeronave já está sendo acionada e ela vai deixar aqui o local. O doutor Maurício Lemos vai fazer o acompanhamento dessa vítima até o hospital. A partir disso, então, é um trabalho muito rápido, com toda a agilidade, essa vítima já estará atendendo, estará sendo atendida no hospital. Além do doutor Maurício, doutor... Além do doutor Maurício, doutor Héctor também está aqui no local e ele concedeu uma entrevista relatando como foi o trabalho para resgatar esse homem que estava na cabine do caminhão. A vítima se encontrava dentro da cabine, na hora que nós chegamos, um popular amparando ele, a princípio com os membros inferiores presos. Conseguimos mobilizar a vítima e deixar ela mais confortável ali dentro da cabine. Fizemos uma breve avaliação. Diagnosticamos um provável trauma abdominal. Existe a possibilidade de um sangramento interno aí, pequeno, mas tem. Garantimos uma linha venosa dessa vítima, fizemos os primeiros atendimentos e retiramos ela no que a gente chama de ângulo zero, preservando a coluna cervical da vítima. Depois do resgate da vítima, o encaminhamento dela, então o trânsito começa já a ser liberado aqui na 323. Nós conversávamos com o sargento que está aqui no local, que veio prestar atendimento a esse acidente. Ele fala sobre o que provavelmente teria acontecido. Segundo ele, é cedo ainda para dizer, mas a princípio nenhum segundo veículo estaria envolvido. O motorista realmente teria perdido o controle da direção. Segundo informações, a pessoa perdeu o controle do caminhão ali, vindo a sair a margem da rodovia e vindo a tombar. É uma vítima de estado grave, socorrida pelo bombeiro, mas a gente vai fazer o levantamento para ver qual a veracidade que foi do acidente. Então não teria um segundo veículo envolvido a princípio, né? Até o presente momento repassado para a gente, não tem. Na realidade, ele pode ter passado mal, dar um mal súbito, qualquer outra situação. A gente vai verificar agora realmente a causa desse acidente. Até que um acidente dessa natureza acaba trazendo transtorno, né? Vias interditadas e tudo, né? Isso, as vias estão interditadas, mas a gente vai ter o controle da situação. E a gente só orienta os pessoas que estão passando aí pela região. Esteja cuidado, agora é uma pista dupla, rodovia. O pessoal às vezes está excedendo um pouco da velocidade, pois são uma via boa de tráfego agora e estão causando esse tipo de acidente. Está aí o sargento falando, né? Vai demorar para retirar a carreta do local, porque caiu ali a parte da carga, abriu a tampa ali, né? Caiu parte da carga ali na divisão das duas pistas. Ali estava interditado. O helicóptero do SAMU foi para o local. O atendimento rápido. E nesse momento, a vítima, que é o motorista, que ficou preso nas ferragens, está dando entrada, neste momento, em um dos hospitais da cidade de Maringá. Foi trazido de helicóptero aqui para Maringá. Atendimento rápido para ser feito o atendimento. Ali, ó, aquela parte ali está bastante escorregadia. O corpo de bombeiros está no local para fazer a limpeza da pista, só que agora vai ter que destombar a carreta. Então, vai demorar ali para fazer o trajeto ali pelo local. Então, você que vai utilizar a rodovia, vai devagar, vai com cautela, porque realmente a situação ali é bastante... É, como o sargento falou, agora a pista é dupla, né? E os acidentes estão acontecendo ali nessa pista, né? Que é de Doutor Camargo até o município de Paissandu. Vem comigo aqui. Deixa eu falar de um assunto que me preocupou. Eu fiquei sabendo no final de semana. Eu estava lá em Aparecida e me passaram a informação. E eu preciso comentar para o povo que assiste o meu programa todos os dias, o Balanjo Geral Maringá. Olha, está acontecendo uma conversinha, vou falar disso, uma conversinha de pessoas mal intencionadas querendo tirar aqui de Maringá essa união que tem, que foi feita entre o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Entendeu? Eu coloco o meu posicionamento porque eu sou contra, porque não é só a união do Corpo de Bombeiros e do SAMU e do SAMU Aéreo, não. É a união do Corpo de Bombeiros, do SAMU, do SAMU Aéreo, da imprensa de Maringá e do povo de Maringá. Então, quem está com essa conversinha, eu já acho melhor parar com essa conversa por aí. Entendeu? Porque tem muita gente lá em Curitiba que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. que fica dentro de uma sala com o ar-condicionado ligado, que nós pagamos a conta, e aí eles não têm o que fazer. Aí eles pegam e falam assim, o que nós vamos fazer hoje? Ah, vamos tirar aquela união que tem lá em Maringá, que eu não estou gostando? Então, eu acho que é bom parar com essa conversinha. Eu gostaria de pedir para os vereadores de Maringá, tem 15 vereadores na nossa casa, os vereadores de Maringá, os vereadores da região, os prefeitos da região, o prefeito de Maringá, eu já vi que o prefeito já se manifestou no final de semana, os prefeitos da região, porque o helicóptero sai daqui de Maringá para socorrer vítimas, em Iguaraçu, em Colorado, em Castelo Branco, em Paissandu, em Doutor Camargo, em toda a nossa região, e até mais longe daqui. Então, eu pediria da união de todo mundo. E eu gostaria da união dos deputados estaduais e federais de Maringá. Vocês não podem abandonar. Nesse momento, não. Entendeu? Então, eu pediria que as autoridades, porque quem tem que ir para cima agora é as autoridades, e não deixar isso acontecer. Como não conseguiram fazer em outras regiões, essa união, porque pode ter lá um ciúminho de um lado ou de outro, Maringá não tem ciúme. Maringá tem união. Maringá é diferente de muitas cidades do estado do Paraná e do Brasil. Aqui o povo é unido. E as autoridades são unidas também. Então, eu pediria, pelo amor de Deus, para as nossas autoridades, quem nos representa, não deixar isso acontecer em Maringá. É um pedido do Ricardo de Jesus Souza, do Salsicha, que sou apresentador do Balanço Geral e do Cidade Alerta, que vi isso ser criado. Quando você liga para o socorro, atende numa sala sola, onde está o corpo de bombeiro e o Sambu junto. Não tem aquele desperdício de mandar duas viaturas, ou do Sambu e do corpo de bombeiro, para o local de uma ocorrência. O atendimento unificado. Entendeu? Então, se tem alguém com conversinha querendo desmanchar essa união aqui de Maringá, é bom você já começar a tirar o cavalinho da chuva, que o povo aqui não aceita. Quer ver? Coloca o número do meu WhatsApp aqui. Vocês querem a união do bombeiro e do Sambu para atender aos acidentes, às ocorrências aqui na nossa região? Sim ou não? Só para quem está querendo fazer aí essas conversinhas aí, ter uma noção. Está no meu WhatsApp? Manda no meu WhatsApp aí. Só para me mostrar. Porque eu tenho o meu comentário e esse é o meu posicionamento. Agora eu quero ouvir o povo. Está vendo? Ninguém, eu acredito que ninguém, quer que desfaça essa união aqui em Maringá. Então, se tem alguém com conversinha querendo tirar o que a gente está fazendo aqui, que está sendo exemplo, para o Brasil, que é a união das forças para atendimento, aí vem alguém querendo acabar com isso? Tirar o helicóptero de Maringá? Será que quem tirar o helicóptero daqui vai ter coragem de vir na nossa cidade? Ano que vem pedir voto? Será que quem pedir para tirar o helicóptero de Maringá vai ter coragem de vir aqui em Maringá pedir voto para o nosso povo? Para o povo da região? Pedir o meu voto? Ah, não vai ter coragem. Eu sou o primeiro a dar na venta. Pelo amor de Deus, dá um alô para o povo aí, para vocês pararem de querer tirar o que está dando certo. É só isso que eu peço. Tirar o que está dando, não acabar com o que está dando certo. Está bom? Desculpa eu ficar nervoso aqui, mas eu estou nervoso já desde quando eu recebi a notícia no final de semana. Aí agora eu vi o helicóptero fazendo socorro e todo mundo quer que essa união continue. Está aqui, ó. Esse aqui, ó, é o povo que paga os impostos, que paga o salário também das pessoas que estão querendo acabar com isso e de quem trabalha nesta união. Está bom? Então eu acho que... Eu queria a união das autoridades. Por favor, para não deixar isso acontecer. Está bom? Posso contar com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos? Então, agora eu sei isso. E não deixe isso acontecer, não. Está bom? Só quem foi já atendido pelas equipes unidas sabe que o atendimento é diferenciado na hora de um atendimento de socorro de alguém que está precisando de ajuda e de alguém que está precisando de salvar a vida. A união está dando certo. Mas tem gente com inveja. Tem invejosos aí com essa união que está dando certo em Maringá. Pessoa ter inveja é demais, hein? Pelo amor de Deus. Vá, suma com a inveja daqui de Maringá que aqui nós não queremos invejosos, não.